Depois disso, Casa de Leão. Casa de Leão é muito boa, porque tem o Aiora controlado pelo Satã Imperial. O Aiora tem um dos meus nomes favoritos, que é o Relâmpago de Plasma. E ainda na dublagem ficou muito da hora. Pera, primeiro de tudo, é o Cápsula do Poder. É o pior nome de todos, que imagina tipo um remédio, sei lá. Aí veio uma dúvida, quem o Iki matou? Ninguém, tecnicamente falando, né? O Iki também foi pego pelo Satã Imperial, não foi? Não, 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 é mais ou menos, eles deixam meio em Cristo. O Mestre Cristal foi pego pelo Satã Imperial, isso é verdade. Daí ele fica do mal, mas aí ele morre e fica tudo bem. Mas quem liga? Ninguém liga pra ele. O ponto é, Casa de Leão, que acontece aquela parte que o Joey até bem citou. Cassius morre, por amor. Não, primeiro o Cassius rouba, que ele aparece e ela fala, Oi, eu tava aqui. Só pra você ver, ah, eu sei o caminho escondido. Podia ter falado. Eles pulavam cinco casas, mas... Ele economizava cinco horas. Talvez a vida não tivesse viva já. O mangá não tem isso. O mangá é explicado que ele não é inimigo, ele podia subir. Então ele pode passar, é diferente. Mas o anime eles não explicam nada de forças. E também no mangá, o Cassius que se mata. Verdade, verdade. Ele enfia a mão na barriga. Esse lance do Cassius morre por amor é uma coisa que não, é bonito. Você não tá por aí, ele se sacrifica pra salvar o Seiya porque ele fala, Não, porque eu sei que a China, eu amo a China, mas eu sei que a China não me ama, ela ama você. Gado demais. Eu prefiro morrer e você ter uma chance de ficar com ela. Além de ser gado demais, ele é burro porque o Seiya não fica com ela, a China fica solteira para sempre. Mas eu entendo porque quem diabos ia querer ficar com aquele grotesco homem lagarto? Deu comemorar. O que convimos? O Cassius não é gente. A gente concorda com isso, né? Porque tipo, o olho dele no formato de réptil e ele tem dentes pontudos. Ele é o lagarto do Homem-Aranha. Ele é um monstro. E quando a orelha dele cai no chão, ela se mexe, ele é um lagarto, né? A gente aceita isso, ele é mutante. Ele não é. É, tipo, ok, tá só...